E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil 4 aqui na Stargate. Então vamos lá, vamos dar continuidade a nossa aventura de terror. Hoje a gente vai passar, fazer alguns puzzles, né? Acho que no castelo ali do Salazar, naquela parte ali. E vamos botar ali o ele pra gente prosseguir em frente. Fazer o sacrifício do leão, se não me engano. E como vocês viram aí no episódio exterior, a gente fizemos aí uma jacina aí com os ganados. A gente matou muito ganado, né? E agora, vamos ver se... Vamos enfrentar menos. Acho que a gente vai fazer um puzzle, se eu não me engano. Ué, já terminou o capítulo? Terminou. Ainda tá no 4 de 3 ainda. Vamos salvar aqui no 2. Show! E pessoal, hoje no canal saiu aí o Firecark Primal. O meu mano que tá trazendo aí. Já começou já muito bom o episódio. E vamos ver o que vai acontecer daí pra frente, né? E aí tem o SavePont, eu não vou salvar... O salvo. Não, não salvo. Já falamos de salvar ali, a gente tá no começamento do jogo. Então... Não deixe de assistir aí o Firecark Primal, que eu vou deixar aí no link aí no final do vídeo, beleza? E também eu vou trazer também, dependendo de vocês, se vocês quiserem, o LOL. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu não trago não. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou fazer um bagulhete, porque... Pelo que eu me lembro, essas pontes vão cair. Então... E no final eu vou ter que sair correndo, por causa dessa estada maluca aí. Então eu já vou dar um tiro aqui. Caramba, essa porcareta, essa mila. Mila, essa mira. Quase eu falei, Mia. Também. Mia, Mila. E Mira. Eu queria falar, Mira. Falei falando isso aí. Vou ver se... Essa mila aqui de longe, ela é muito ruim. Ah, beleza, eu consegui. E aí quando eu saí correndo pra lá, eu não... Eu não ficar me matando. Acho que eu tenho que subir, se eu não me engano. Não, não. Tem que prosseguir. Mas vamos ver se eu consigo... Subir. Vamos ver se é mais fácil assim. Será que eu achei alguma tensão de algum inimigo? Eu acho que... Não, vamos ver. Eu nunca testei isso. Eu acho mais fácil vir pra cá. Vamos ver se dá pra tirar daqui. Vamos pegar minha pistolinha aqui. Que tem a mira. É, não. Não. Não vai adiantar. Melhor... Fazer o que tem que ser feito primeiro. A gente tem que ativar a cena, né? Pra ativar... Pra continuar o jogo. Gastando aí... Munição à toa, não dá. Nossa munição tá escarsa. Morde ser, não tem até estátua. Eita! Morre, mordido. Você acha que tu vai viver, rapá? É, ruim. Rapá. Tá cheio, hein? Tá cheio. Eu vou acabar com eles logo, antes que eles me... Me dê trabalho. Será que eu consigo? Será que eu consigo? No episódio anterior, eu não tava me dando bem, não. Consegui. Vou chegar perto pra pegar aquele item lá. Porque dá... Pra... Pegar ele daqui, vamos ver. Ah, não, não dá, não. Ele tava longe, tava longe. Pensei que ele tava pertinho da porta. Caramba, tô tomando de medo agora. Caramba, tô tomando de medo agora. Tô com medo mais de... Ah, não tô cercado, não? Show. Você que tá cercado. Vem. Ai, que medo, cara. Que medo. Vou utilizar aqui o quê? Você? Beleza. Ué, chegou... Ih, não chegou ninguém aqui, não. Fiquei com medo à toa. Fiquei com medo à toa. Não consegui pular. Não conseguiu pular. Ué, tá caindo aí, rapaz? Então... Tá vindo um pouquinho? Utiliza a minha... Magna. Vai. Isso aí, Lio. Vai sair. Vai sair lá pra lá. Não? Beleza. Melhor pra gente. Vamos lá. Vamos... Acabar com os campers aqui. Eu sei que eu vou me dar muito mal aqui, cara. Mata-nos. Não, não tem ninguém perto. Mas alguém vai descer. Falei? Sabia que alguém ia descer. E vamos ativar o outro aqui. O cara se precipitou ali, ó. Acabou se ferrando. Será que eu pegou aqui embaixo? Tem. Tá todo mundo caindo aqui embaixo, cara. Sai. Caiu aqui também, ó. Caiu aqui também, ó. Eu vou matar esses aqui pra eles ficarem longe do meu caminho. Porque quando eu passar aqui... Já não tem mais ninguém. Esses carinhas aqui estão resistentes. Tá, beleza. Já levantei um aqui. Acho que eu esqueci alguma coisa lá em cima. Eu esqueci sim. Eu tinha que subir naquela mão. Olha, direito e ter subido. Não subir. Beleza. Recebendo muito... Muita bala de shotgun. Escopeta, né? Vamos aqui. Será que eu acerto... Será que eu acerto... Isso aqui lá? Eu acho que não. É. Achei errado. Ruim que eles não liberaram o item. Ah, estão vivos ainda. Se tá vivo... Taca de novo. Ah, errei. Grado. Gastei à toa. Gastei à toa. Mas até que... Eu não tô precisando muito deles, não. Tô precisando mais de... Espaço. Então eu tô com pouco espaço aqui. Vamos ver se eles vão cair. Cair aqui, meu irmão. Mente o bala. Ih. Um tiro mata. Um tiro mata. Gastando munição à toa, cara. Tem um ali embaixo também, ó. Tô com medo de... Mano. Show. Acabei com ele. Acabei com ele. Ficar me preocupando com esses caras, não. Eita. Aqueles ali, eu tenho que ficar preocupado. Mira. E atira. Aqueles ali já era. Aqueles ali já foi. Já era e já foi. Pula. Me ferrei, cara. Me ferrei, cara. Me ferrei, cara. Me ferrei, cara. Tá rindo? Eu tô com a minha minha. Eu tô com essa mancha preta aqui atrás. Eu tô com essa mancha preta aqui atrás. Agora, meu irmão. Eu vou enfrentar ninguém. Eu vou sair correndo. Obrigado Não enfrentem ninguém, mete o pé O que você vai gastar é munição à toa E mete o pé E continuando, acho que não vai ter não Chegou essa cena Ih, me enganei, me enganei Corre ali Vai ali Vai, 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 sobe Me matando aqui Vamos aqui dar umas mexidas Você fica lá pra cima mesmo Fica assim E você assim E vocês vêm pra cá Acho que vocês têm que vir pra cá Não me engano Você vem pra cá Agora É, fica aqui Não, deixa aí, deixa aí Acho que ele vier Eu vou botar ali pra cima depois A gente vai precisar muito de esculpita agora, cara A pena que deu pouco Pensei que tinha vindo bastante Se não me engano Essa parte aqui Vai vir muito enganado Vou gastar muita bala Tá bala Esse cara chato de novo Você de novo A sacral rite A sacral rite That's about to begin At this tower Shall endow the girl With magnificent power She will join us Become one of us This is no ritual It's terrorism Isn't that a popular word These days Not to worry We've prepared A special ritual For you Eita Eu ia me ferrar Parecia um bebê Caramba, gente Eu ia me ferrar ali Eu não tava prestando atenção Eu tava rindo do Do Sandra Do Sandra Do Salazar Eu ia me ferrar Eu ia me ferrar Eu morei nesse episódio Poxa, só tem isso de item, cara Ah, por favor Me poupe Me poupe Dessa miséria Aê Vem mais um Mas também é pouco Muito pouco Vidas a gente tem bastante A gente tem 4, 5 5 vidas Teríamos 6 Se aquele ganado Não tivesse nos acertado Vamos ficar com ela mesmo Vamos ficar com a Red Knove Essa parte aqui Se não me engano Também É de uns barris Uns barris de fogo Que parte chata Pra caramba Corre ali Será que dá pra passar por aqui? Mais facilidade Vamos ver Ah não Aqui só tem Barril Acho que eu tô chamando Muita atenção Não, vou dar um fora daqui Eu não vou ficar Aqui gastando munição Com esses caras não Ué, tem um que aqui em cima? Alguma coisa? Ah sim Tô vendo se tá vindo Algum dali Tá morrendo em geral Eu acho Quem tá morrendo é eu Eu é que tô morrendo Tô dando mole aqui Pô Aquele malucão lá Dá um fim nele Ih caramba Ai Pensei que tinha matado Todo mundo Vou acabar morrendo aqui Caramba Utilizo qual? Acho que eu vou utilizar Esse aqui Porque esse aqui Me cura Me cura tudo Com esse item Vermelhinho aqui O bom é que ele não me mata Quer dizer Daqui eu acho Espera aí Eu vou fazer o seguinte Eita Vou atirar com a minha Red 9 Vai acertar? É zoeira É zoeira Sabe por que isso? Eu tava indo bem Entre aspas Mira Fixa A mira não fixa Esse é o problema Do Resident Evil Você tem que ficar Numa posição Que a mira fixa Ela fica subindo Morreu Ela não fixa Do jeito que você quer De qualquer maneira Ela acaba me ferrando Pelo menos eu consegui Mais uma Mais uma vidinha Tô com medo de morrer Eu vou pegar Esse aqui Aqui tem um A par Item É bem-vindo Você é bem-vindo Mais ou menos Você é muito mais bem-vindo Nossa Você é bem-vindo Muito bem-vindo Preciso de você Pra fazer o upgrade Nas minhas armas Sem você Sem o upgrade E vamos subir Ficar numa posição Onde que eu posso Ver os inimigos Vai cair muito inimigo Aqui Tem que sair Metralhando Faz o ruim Eu não sei De onde eles estão Saco Você não vê o saco Morre filho Tem uma praga Aqui Vamos com uma praga Brincadeira Ai caramba Agora estou com um shot Vermelhinho Aqui Rápido O que eu posso Fazer aqui O que eu posso Fazer aqui É O que eu gasto Vou gastar você Meu filho Peraí Vou gastar você E vou gastar você Bem melhor Aqueles dois ali Agora não dá Beleza Conseguimos Não irás viver Não irás viver Vai Catar o coquinho Todo mundo fala Da Ashe Que ela fica Só enchendo saco E falando Help Mas esses Ganados São mais saco Ainda Tinha que ter Uma opção De botar Mudo neles Ele só Fazer grunhido Aê Peguei aqui Beleza Por favor Não estou afim De mais Enfrentar Mostra Não Tem um Bauzinho Aqui Bauzinho Essencial Nada de Interessante Vamos Escalar De volta Cara Não sei de onde está Vindo esse Esse escandaloso Então Vamos vazar Não é pra cá Com certeza Ah não Era lá Embaixo Mesmo Fica Bord Diminuiu Ih rapaz Tem save Que que é isso Save point Ah Ah meu irmão É chefe É chefe E eu não treinei Não treinei Caramba Nem sei quem é Vamos ver aqui Vou botar você Pra cá É Vamos ver Você Olha Provavelmente Eu acho Que pode ser O Salazar Cara Se está com esses Itens aqui Aí eu vou enfrentar ele Agora Que eu me lembro Dessa parte De barril Eu pensava Que era lá Pro final Do jogo Eu estou Me confundindo Deixa eu ver Se tem algum P-Vide Pra minhas armas Ah Até tem Mas eu quero Até tem Mas eu não tenho Dinheiro Pra Coisar agora Eu queria pegar A Magna Mas não vai dar Não vai dar Pra pegar Magna Ou será Que dá Vamos ver Deixa eu Botar isso Aqui Pra cá Você Meu filho Me obedeça Combina Show Você Vem pra cá Pera aí Você Vem pra cá Beleza Vamos ver Se dá pra Comprar Magna Por favor Dê pra Comprar Cadê ela Aqui Broken butterfly Dá Dá pra Comprar Beleza Show E tem Galo Cantando Que droga Tô gravando Esse vídeo Aqui É do É da Manhã E já Começando A cantar Vamos Salvar Sim Vamos Salvar Aqui No 2 Memo E vamos Abrir Vamos Enfrentar Esse Chefe É Isso Aí É Chefe Mesmo É o Salazar Mr. Kennedy Mr. Kennedy Vai se fundir Com o monstro Não me lembrava que aquele verdugo também se fundia com ele não No Sai daí, coisa feia! Vou morrer, cara. Eu não treinei isso aqui. Eita ferro! Sobe, 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 sobe! Vê que eu tô até meio paradão. Cadê o olho do bicho? Isso, eu tô apanhando. Como posso me chamar game se eu tô apanhando desse jeito? Vamos ver se eu consigo me recuperar. Consegui com uma... Ih, sai dessa daí! Morreu! Não adianta você aumentar a vida não. Tu morre se você for pego pra aquela boca ali. Não adianta. Então vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos cortar esse aqui, esse papo curado. Usar um palácio... Você... Eu sou seu palácio. Sai daí! Por que isso é isso? Por que isso é isso? Ele já voltou ao normal Eu vou tentar matar ele com... Com nossa missa Ih, ele estava aberto ainda Dava tempo Por um... Chatice, rapaz Olha aqui Ai ai Morrei três vezes Pra não dar, né? Três vezes ou duas vezes? Acho que é dois... Ei, morreu Já era Duas vezes já morri Pra você ver como esse bicho é chato Cortando o papo furado Agora eu estou com raiva Beleza Beleza Tchau, Salazar Até nunca Ficar perdendo meu tempo com esse cara Nada? Gastando minha munição É ruim Por isso que é sempre bom Estar com uma... com nossa missis Ficar perdendo meu tempo com esse cara Esse cara é um chato Eu queria ter feito isso há muito tempo Eu queria ter feito isso há muito tempo com ele Não foi um inimigo digno Então Vou ali pegar aquele... Item ali logo Eu não sei se ele some Eu nunca... Fiquei esperando pra ver se... Some Então Eu vou pegar logo Pra não dar problema depois Ainda mais que eu preciso de munição Pessoal, estou gravando aqui no... Domingo de madrugada Vocês escutaram aí o galo cantando Deve ter escutado, né? Então, não vou gravar mais o vídeo hoje Pois já estou gravando muito tarde E já estou ficando por aqui mesmo Vou até o próximo save point aqui Eu nem vou mexer no zic Nem nada Vou... Acho que tem aqui o... Um save point aqui perto Ali atrás Acho que não dá pra voltar não Então... Vamos seguir em frente Tem mais nada pra explorar aqui Vou olhar da... Olha lá de cima Que é melhor Acho que esse vídeo aqui já tem mais de 30 minutos Bom pra vocês e pra mim Vamos fazer combinação aqui... Beleza... Não gosto de mexer nada pra trás... Ainda mais nesse Resident Evil aqui... Tá escasso... Tá escasso... Vamos, por favor... Apareça aí um mercantezinho com o save point... Que eu necessito... Ah... Obrigado... Ah... Obrigado... Ah... Vingança nunca é plena... Matar alma é envenenar... Mas eu vou me vingar... Ah... Ah... Cibô... Cadê você? Gostando na minha munição... Gostando na minha munição... . Gostei 3... Gostei 3... Gostei as 4 balas... De munição, só pra matar esse bich... Coperei minha vida... Queira só isso aí... Espera a minha vida. Ah, por favor. Aê, valeu, 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 valeu. Valeu, game. Não queria mais prosseguir no game. Ai, caramba. Não. Não vamos jogar fora. Isso é muito valioso. Ih, caramba. Decocei no microfone. Maldito mosquito. Sim. Ah, isso aí eu vou ver depois, pessoal. Eu vou ver em off. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu gostei. Compartilhe. Vem aí na descrição. Agora você vai ver nossas redes sociais. Segue lá, beleza? Vou deixar o link pra vocês aí do próximo episódio. Quer dizer, do episódio anterior e do episódio de Far Cry Problem. Primeiro aí, tá beleza? Vai estar aí na telinha. Muito obrigado pelo seu feedback, pela sua audiência. Valeu. Fui. E aí E aí E aí